Hoje, 31 de maio, é o dia final do mês de Maria. Durante este mês, nós procuramos louvar Maria de maneira especial na nossa devoção. Maria, a Mãe do Salvador, aquela que foi escolhida pelo Pai para que fosse a porta entre o céu e a terra, a fim de que chegasse a nós o Salvador. Gostaria de dar uma mensagem no dia de hoje a respeito de um problema que está acontecendo em Minas Gerais. A Serra da Piedade, muito próxima de Belo Horizonte, é local de um grande santuário de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais. Mas, infelizmente, está acontecendo de fato um problema. Aprovaram a utilização dessa serra para mineração, ou seja, a destruição da serra. Gananciosos por dinheiro, querem destruir um patrimônio ecológico que é caro aos mineiros, além de ser um patrimônio religioso para todos os católicos. Nós estamos numa luta em defesa da Serra da Piedade. Chega de mineração. Há tanta mineração nesse país. E há tanto problema com mineração, como foi o caso de Mariana, como foi o caso de Bromadinho. Querem agora criar mais um problema com as mineradoras? Deixem em paz a nossa serra. Deixem em paz esse patrimônio ambiental, ecológico, maravilhoso, que todos os mineiros adoram. E deixem em paz o nosso recanto, para que nós possamos subir a montanha e rezar sempre ao Senhor. Respeitem a nossa religião. Respeitem a Nossa Senhora, Mãe do Senhor. Nós queremos unidos a senhorar, para que a Serra da Piedade, em Minas Gerais, seja protegida. E você que nos acompanha, de qualquer parte que seja desse nosso Brasil, Una-se a nós nesta oração, em defesa deste santuário ecológico e religioso. Para que ali não aconteçam explorações mineradoras, é preciso proteger aquilo que é do coração do povo. Reze conosco a Nossa Senhora, para que ela nos proteja a todos neste momento.